E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo de hoje eu vou entrar pra vocês mais um vídeo em Dragon Ball FighterZ E hoje galera eu vou entrar pra vocês uma notícia não muito boa envolvendo o jogo, no caso especificamente envolvendo as finais do torneio mundial No caso foi divulgada uma postagem no perfil oficial da Bandai Namco Sports, um perfil mais focado ao cenário competitivo de seus jogos Como o próprio Fighters, Tekken, entre outros E no caso eles acabaram trazendo uma postagem falando um pouquinho das finais do torneio mundial Confirmando que eles decidiram suspender o torneio de forma indefinida, ou seja, não tem uma data que eles vão trazer de volta esse torneio Dado a situação da pandemia no mundo que tá se complicando novamente Também tem aquela situação que tem uma nova variante aí chegando em vários países Então no caso a Bandai decidiu aí suspender esse torneio por enquanto para a segurança dos jogadores Porque no caso afinal ela iria ocorrer de forma presencial, não seria um torneio online Então acho que realmente a Bandai fez a decisão correta Claro que é uma coisa meio triste de se ver, é um cancelamento de um evento que sempre é interessante Eu pessoalmente gosto de ver sempre as finais do torneio mundial, é uma coisa super maneiro Mas realmente a segurança sempre vem em primeiro lugar E claro que também isso traz uma certa preocupação em relação a novidades envolvendo o Dragon Ball Fighter A gente sabe muito bem que tem a situação da Android 21 que já foi confirmada a sua forma base O jaleco de laboratório para o jogo, que eu acredito que deva ser uma personagem paga Até fiz um vídeo discutindo se poderia ser pago ou gratuita, mas é bem provável que seja uma personagem paga E normalmente quando acontecia a fina de torneio eles mostravam um trailer aí até confirmando uma nova season O que aconteceu anteriormente com a season 3 e season 2 Então até existiria uma possibilidade, uma expectativa de ter uma confirmação de uma nova season Mas claro que eles trazem uma certa preocupação agora que as finais foram canceladas Mas felizmente nessa postagem eles acabaram confirmando que eles vão trazer um evento especial online Para substituir o torneio que estava planejado para acontecer durante o Dragon Ball Games Battle Hour Então teria um espacinho do evento para esse campeonato Eu acho que a Bandai deve estar planejando aí em fazer alguma outra coisa com o Dragon Ball Fighters Para substituir esse campeonato E eu acho que mesmo tendo esse cancelamento do campeonato Eu acho que é muito provável que nós veremos algum tipo de informação da Android 21 já lá com o de laboratório Se a gente for também tentar associar e comparar com o que aconteceu no ano passado no Battle Hour Eles fizeram algo também muito parecido de ter um campeonato Mas depois do campeonato eles mostraram uma showcase do próximo personagem que seria lançado no game Que no caso era o Godita Super Saiyan 4 Eles fizeram uma showcase completa, mostraram habilidades, mostraram combos do personagem Então eu acho que pode ser algo muito parecido com o Android 21 Também a mesma coisa de fazer uma showcase completa e apresentar Essa nova 21 para a galera que estiver interessado Fora que também depois, lá na final do evento Dragon Ball Games Battle Hour Que reuniu todos os produtores de jogos de Dragon Ball Tanto de console como também de mobile Eles também aproveitaram para trazer um trailer de cada novidade que estaria a caminho E eles também mostraram aí um trailer do Godita Super Saiyan 4 Mostraram das de lançamento Mostraram também a dramatic finish que iria acontecer com outro Godita que era o Blue Então eu acho que eles vão fazer algo muito parecido aí com essa edição de 2022 Só que eles vão tentar replanejar o que eles farão aí nesse espacinho que estaria dedicado ao campeonato mundial De todo modo, é uma notícia muito triste Eu acho uma pena ver esse tipo de cancelamento Mas com certeza a segurança vem sempre em primeiro lugar Então realmente a Bandai fez a decisão correta Mas por hora vamos ter que esperar para ver o que eles pretendem fazer aí Para substituir o campeonato no momento Eles também confirmaram que eles trarão atualizações sobre essa substituição Desse novo evento especial online que eles vão colocar Mas basicamente é isso em relação a essa notícia Eu vou ter que agora esperar chegar aí o evento do Dragon Ball Games Battle Hour Que tem agora menos de um mês para chegar Estou bem ansioso para ver este evento Espero que esse espaço do Dragon Ball Fighters fique bem interessante sem o seu campeonato Mas vamos ter que esperar para ver Mas agora eu quero saber de vocês, galera Comentem aí o que vocês acharam dessa notícia que foi divulgada E caso vocês não estiverem inscritos aqui no canal Se inscreva Se quiser conferir mais novidades, notícias e gameplays Voltando a ajudar a ser um jogo de console ou jogo de baile É isso galera, valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo